E os defensores do universo Eu sou Adam, príncipe de Etergia, defensor dos segredos do castelo Greyskull Este é Pacato, meu melhor amigo Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a força Pacato transformou-se no Poçante Gato Guerreiro e eu me tornei He-Man, o homem mais poderoso do universo Só mais três pessoas conhecem o segredo Nossos amigos a feiticeira, o mentor e corpo Juntos defendemos o castelo de Greyskull contra as forças malignas do esqueleto Versão Brasileira, Herbert Richards É, não me agrada quando a mata fica sem cão Calma, amigo, tudo bem É só uma jovem que vem correndo pra cá Eu acho que alguma coisa terrível vai acontecer Oh, não Pelos poderes de Greyskull Eu tenho a força Não, não vamos nós Socorro! Socorro! Bom dia, Anienes Ataque, idiota Tem um pântano ideal pra você ali Me tirem daqui Você ouviu a moça, passarinho Vocês foram maravilhosos Muito obrigada aos dois Este aqui é meu amigo, Gato Guerreiro E eu sou o He-Man Já ouvi falar de você Para nós era apenas uma lenda Nós? Sou a princesa Ré Meu pai é o rei Tales de Opera Olha, este é o emblema de meu pai Princesa, eu quero... Por favor, trate-me por Ré Está bem, Ré O Gato Guerreiro e eu vamos levá-la a salvo pra casa Você pode contar o resto pelo caminho Pensava conhecer a mata, mas me perdi E foi quando eles apareceram para me capturar E pra onde eles iam levar você? Para a cidade de Tauba A rainha Kênia de Tauba paga muito bem pelos cativos que levam a ela Principalmente se são de obra E garanto que pagaria um preço bem alto por uma princesa de obra Claro E logo que soubessem sairiam a minha procura Tem razão Quanto ainda falta? Quando chegarmos ao alto do morro Já pode ser vista de lá Lá está a obra Diga, não é uma beleza? Realmente é E ali em cima é a minha casa Que cidade é aquela que parece tão triste e escura? Aquela é Tauba Quanto mais longe ficarmos lá, melhor É melhor atravessarmos o rio Estou vendo que vai cair um temporal Como vamos atravessar agora? Eu vou fazer uma ponte Uma ponte? É, isso resolve o caso Ótimo, gato Leve a rainha pro outro lado e eu sigo vocês Meu Deus! Depressa, gato guerreiro! Lá está ele Tem vindo alguém São de Tauba Vão levar ele pra lá Depressa, nós temos que ir Eu sou o Probe O homem mais forte do reino Breve nos enfrentaremos na arena Quem é você? Eu 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 não sei Eu Eu não consigo me lembrar Por favor, onde é que eu estou? Por que é que me trouxeram pra cá? Não há dúvida Você é um estranho Deve ser um espião Eu Eu não sou um espião Pelo menos eu não acho que seja um espião Todos os estranhos são espiões Por que é que você está aqui? E por que essas correntes? Eu sou o homem mais forte de todo o reino E talvez de todo o universo Eu faço fortunas para os amigos da rainha na arena É provável que ela me liberte em breve Então eu serei livre Um mestre na arena Estas correntes não me impedem de nada Veja só Você é realmente forte Mas com toda essa força Por que é que você não foge? A fuga é impossível A rainha mandaria soldados que me dominariam Diga-nos A rainha quer falar com você Boa sorte, amigo Parece que eu vou precisar O prisioneiro, senhor Como é o seu nome? Eu não sei Eu não consigo me lembrar Você quer que eu acredite nisso? É a verdade Está mentindo Que outro motivo tem um estranho Para vir a Tauba Se não for um espião? Você é um espião de ópera Não é? Confesse Mas eu nem conheço ópera Você está mentindo E será punido por isso Saúl, congele o estranho Chega Pode liberar o guarda Eu vi o bastante Você é um guerreiro muito valente Ou um idiota? Saúl é o maior ceiticeiro de todo o reino Você é de ópera? Mas eu nem conheço ópera Ouça dizer isso Você salvou Réia A princesa de ópera De meus guardas E eu quero saber Suas relações com ela Olha, eu já disse Eu não conheço Réia ou ópera Eu nem consigo me lembrar De coisa alguma Quer dizer que não quer Mas prova Vai refrescar sua memória Na arena Todas Preparem o nosso hóspede Para a arena Qual será a maldade Que estão festejando hoje? O que foi, gato guerreiro? Gato guerreiro, espere! Gato guerreiro Probe, logo fará o idiota Implorar, clemência Não esteja tão certo, Saul Para ganhar minha liberdade Tenho que derrotar você E farei isso alegremente Você se esqueceu De uma coisa, Probe O que é? Pode ser que eu vença também Você derrotar-me? Que comece a luta! Agora, minha rainha Veremos o espião Receber aquilo que merece Este é o seu fim estranho Desculpe, amigo Mas eu não vou desistir tão cedo O estranho parece ser tão bom Com os gladiadores Como é com os feiticeiros Foi apenas um acidente Nada mais Deu sorte, estranho Mas não desta vez Recorro à força dos feiticeiros Deem força ao Probe Para ganhar esta luta A sorte está mudando Desta vez Agora, agora estou me lembrando Eu já sei quem sou Devem para o calabouço Eu venci esta luta E sou eu quem vai decidir O destino dele Idiota! Será que não compreendeu A ordem da rainha? Ela é sua rainha E não minha Eu fui o vencedor da luta E ordeno Soltem-no Podem soltá-lo E levem o estranho a mim No palácio Venha, Saul Eu não teria poupado você Por que me poupou? Himen não pode decidir O seu destino Cabe a você decidir isso Apenas a você 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 é Himen Eu pensei que fosse Apenas uma lenda Mandou me chamar? Sim Que lhe parece ser O capitão dos meus guardas É uma oferta generosa Mas infelizmente Eu não posso aceitar Por que não? Eu tenho percebido Que você é uma mulher cruel E eu não posso Tomar parte em crueldades E depois ainda Não completei a minha missão E qual é a sua missão? Diga-me Achar os meus amigos Não se refere a Reia Minha rainha Boas notícias A princesa Reia Foi capturada O pai dela O rei Tales de Opera Pagará alegremente Pela volta dela Em segurança Um assunto urgente Acaba de ser trazido A minha atenção Ah Você e Probe Estão livres Para partir amanhã Alguma coisa está errada Eu queria saber O que ela está tramando Foi muito sábia Sua decisão De deixar o estranho partir Ele não saberá nunca Que temos a moça É, acho que é bem melhor Dessa maneira É aqui que nós nos separamos Meu amigo Tenho uma dívida com você R-Man Deixe que eu ajude A achar a princesa Então venha comigo Eu posso precisar muito Da sua ajuda É o gato guerreiro Gato guerreiro É por aqui Gato guerreiro Que alegria Ver você de novo Meu amigo Não se preocupe Nós tiramos você daí Esse aqui é o gato guerreiro Que animal magnífico Obrigado por ter ajudado A me tirar Onde está a reia Umas criaturas levaram ela Ou os garcões Eu sei onde devemos procurá-la Vamos embora Vocês podem ir Serão recompensados regiamente Por uma presa tão especial Será que o pai dela vem? Sim, minha rainha O rei Tales chegará aqui em breve Com pagamento Aquele deve ser o rei Tales É, foi apanhado pelos guardas da rainha Tróbio, eu acabei de ter uma ideia O que está se passando aqui? Não há tempo para explicar Eu tenho um plano para libertar a sua filha Mas eu preciso da sua ajuda Farei o que você mandar Papai E então, meu caro rei Trouxe o pagamento Eu sou o seu pagamento, Saul Isto é Se você puder cobrar He-Man Mas você está vivo O estranho é He-Man Mas eu nunca acreditei que ele existisse realmente Parece que você estava errado de novo Probe, aproxime-se Esqueceu de dizer aos guardas que fomos convidados, Kenia Probe! E o gato guerreiro Que não gostou muito da visita que fez a sua armadilha Faça alguma coisa Temos que fugir daqui As montanhas vão desabar Abaladas pelo meu poder Tauba inteira vai tremer e ruir Seu idiota! Esqueceu-se do lago na montanha! Nós estamos perdidos Não, se eu puder evitar Gato guerreiro Você e Réa corram para a cidade E levem o povo para a arena Venha, Probe Eu vou precisar da sua ajuda mais uma vez O que vai fazer agora? Salvar a cidade Se pudermos Por que vamos ajudar nossos inimigos? Eles deviam ser punidos Não é tarefa nossa punir os que são maus Para isso é que existem a lei e os tribunais de Eternia Acredito que toda a vida é preciosa Assim como poupei a sua vida Ajude-me a poupar a deles Tem razão, He-Man Vou ajudar você Não temos muito tempo Vamos embora Não temos muito tempo Abertura Nós finalmente conseguimos Obrigado, He-Man Demonstrou-me que junto com uma grande força Vem sempre uma grande responsabilidade É uma coisa muito fácil de se esquecer Quando se está zangado Farei o possível para me lembrar E usar a minha força para ajudar os outros E não para prejudicá-los Eu garanto que sim Não pode demorar mais tempo? Não, infelizmente não Mas o Gato Guerreiro e eu podemos voltar um dia Obrigado, meu rapaz, por ter ajudado minha filha Será sempre bem-vindo ao nosso reino Muito obrigado, Majestade Vou sentir sua falta também, Gato Guerreiro Vamos embora, seu gatinho dengoso Voltaremos um dia Adeus 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 Eu espero que tenham gostado da aventura de hoje Mas sabem, a televisão não é a única maneira De se divertirem com uma história agitada Há uma outra maneira Chama-se leitura E uma das coisas maravilhosas Quanto aos livros É que eles lhes permitem escolher Qualquer tipo de aventura que lhes agrade Uma viagem com um astronauta Uma aventura com o grande detetive Sherlock Holmes Uma comédia Qualquer coisa Pode achar tudo em um livro na sua escola Ou na biblioteca do seu bairro E talvez tenham bons livros Aí mesmo na sua casa Esperando para ser lidos Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri